Janaína Pascoal compartilha um post homofóbico com Bolsonaro e justifica não resistir. Eu tô achando tudo isso aí estranho, Ari. Não é, eu vou lhe explicar por quê. Mas é estranho. Primeiro, por que alguém faria um post homofóbico com o ex-presidente? Tão viril, imbrochável e incomível. Os três is, como? Então. Me explique. Amadeu, primeiro eu quero falar um pouco da ex-deputada estadual Janaína Pascoal, o jurista que arquitetou ali a peça jurídica de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ela tem opiniões bem erráticas, bem bipolares em relação ao Bolsonaro. Uma hora ele é o salvador da democracia, isso ela comentou em relação à tentativa de golpe do 8 de janeiro, que ele era o salvador da democracia, vertendo completamente as coisas. E uma hora ela faz piada como se ele fosse gay. Quer dizer, dá pra entender. A única justificativa que eu encontro pra esse movimento errático dela, de uma hora botar o ex-presidente como salvador da democracia, e outra hora fazer piadinha com ele, piadinha homofóbica, aliás, é que ela é candidata vereadora apoiando o Pablo Marçal. Sim, isso ela é. Então ela tá seguindo a linha do Marçal, né? Ah... Como ela não participa de debate, ela alopra... Ah, ela é disruptiva. Essa palavra... Sim, mas... A palavra ônibus, né? Ela significa tanta coisa. Inclusive, Janaína Pascoal, tweetando. Mas vamos usar os elementos fáticos. Vamos lá. Bolsonaro esteve no Ceará. Sim. Discursou. E ele estava cercado de uma segurança muito forte, muito presente, muito rente, muito próxima dele. Na imagem, um segurança muito fortão, um segurança bem parrudo, agarra o presidente Bolsonaro por trás... Pira aí o Cois, cadê? Cadê? Olha aí o vídeo, ó. Ele tá protegendo o presidente. O que é que a gente tá vendo aí? Ele tá abraçado ao presidente. Sim. Com um colete à prova de base, uma proteção. Sim. E ele fica atrás do presidente, abraçado ao presidente, segurando o colete. De fato... Eu entendi, porque o colete protege a parte da frente do presidente e o corpo dele... Protege a de trás. Sim. Isso. Sim, até aí tá tudo ok. Tá protegendo a retaguarda do presidente. Certo. Aí o povo foi dizer, ah, meu Deus, cadê? É incomível e esse rapaz aí fortão, agarrando ele por trás, dando... Esse print homofóbico. Tem o print. Cadê o print homofóbico? Vamos lá. Primeiro, o print é incorreto, é homofóbico, não é legal. Vamos lá. Esse aí é? Não, não, não é o da Janaína, não. O primeiro print. Não, não, embaixo... É, mas tá ali... Esse é o comentário dela, eu queria ver o... Não, embaixo tem, ó. Tá aí, ó. Mas não tô vendo. Após ser atacado por abelhas... Ah, pois vai, lê aí, vai. Veja. Aí, vamos lá. Após ser atacado por abelhas... É, que também teve o negócio das abelhas. Isso, exato. Bolsonaro leva ferroadas de zangão. Zangão é o segurança fortão. Não, é não, zangão. Estaria dando uma ferroada. Zangão é o macho das abelhas. Então. Por isso que a piada é homofóbica, né? Só de abelhinha. Só agora que eu entendi. E o segurança de zangão dando ferroada nele. Ah, agora que eu entendi. Ou seja, politicamente... Não, é politicamente incorreto. É nada a ver, poxa. Não é legal. Aí, a Janaína... Mas tem as abelhas sem ferrão hoje em dia, na Amélia e Pônico... Mas eu acho que a segurança tem ferrão, amigo. Sim, vamos lá. Não, só eu tô presumindo, né? Ah, vamos lá. Conheço. Aí ela foi e viu esse print. Aí ela viu, ela compartilhou... Ah, ela compartilhou... Ela compartilhou e botou assim. Desculpem. Eu não resisti. Ou seja, fazendo chacota com o segurança. Com o segurança que tá agarrando o presidente. Só com o segurança. E com o Bolsonaro. Gente, eu não entendo. É só mesmo que justifica. Que ela que ainda tá vereadora pelo PRTB, partido do Marçal. Porque ela... Ela tá fazendo piada com o salvador da democracia dela. É, vai entender. É o mundo... O mundo dá voltas, doutor. Vai... A Pauliana que conhece... É porque no terraplanismo... É porque no terraplanismo o mundo não gira. Ele capota, entendeu? Ah, porque o mundo capota. Aí funciona dessa forma. Às vezes acontece. Dá pra só mudar de opinião. Já diria Ciro Nogueira. Não há problema em mudar de opinião. Pra salvar a democracia, a pessoa, às vezes, tem que fazer grandes sacrifícios. Já dizia o deputado Luiz Gonzaga Pai Landim. Só não mudam os que se demitem do direito de pensar. França Teixeira. Sim, Amadeu. Mas essa publicação da Janaína Pascual. E também essa publicação que ela repostou. Mostra o atraso do nosso país. É fato. É verdade. A homofobia ainda é utilizada para atacar quem quer que seja. Então, eu que sequer sou afeito ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, pra mim é realmente uma publicação extremamente lamentável. Mas essa divisão entre Janaína Pascual, Bolsonaro e Pablo Marçal já revela a preocupação que o bolsonarismo tem também com Pablo Marçal. Porque ele tem grande capacidade de atrair esse público extremista, radical e preconceituoso que muitas vezes apoia o ex-presidente da República. Até quando esse preconceito é contra o ídolo maior deles, professor. Que coisa. Mas além do que vocês bem colocaram, o que me chama atenção na foto propriamente dito é porque alguém não tem usado um colete como ele usa, diz que usa a prova de balas. É uma coisa meio apatética, né? Precisa alguém segurar o colete pra ele. E eu imaginava, pelo avantajado da barriga, que tivesse já com o colete a prova de balas. Eu imaginava. Mas não. Ou são dois coletes. Agora, o segurança, esse pode morrer, não tem nenhum problema. Fica atrás se tomasse um tiro pelas costas. Porque afinal, acho que também é negro, né? É inferior dentro da visão racista que ele tem de sociedade. Então, e não faltar exemplos pra isso, hein? E antissemita também, ao contrário do que alguns ingênuos não percebem. Agora, é patético. Mas se ele é tão valentão, ele tá simplesmente, supostamente, cumprimentando os que vieram acompanhá-lo. Então, pra que isso daí? É uma cena e fica uns seguranças embaixo. Ele deve estar num carro, numa perua, presumo. E, então, é uma coisa assim, grotesca. Tudo nele é grotesco. O cabelo não é verdadeiro. Tudo ali é falso. E o cérebro é vazio. Fazer o quê? O que se quer passar é que ele é uma pessoa que tá sob risco de vida, que é uma pessoa ameaçada, que a qualquer momento pode ser vítima de uma atentada. Acho que, no fim, ali é só mesmo pra fazer um jogo de cena pra passar essa imagem. Gente, é melhor uma ferroada que uma bala, né? Vamos ao nosso giro de notícias.